Fala galera, canal Peixe, cani passeando RJ comigo, Araújo Fischer, trazendo mais um vídeo pra vocês galera Hoje dia 2 de abril aqui em Sepetiba, vamos pro vídeo galera Aí galera, vai, Sepetiba O pai chegou O pai não vai comer hoje galera, não tem pra ninguém A entrega de antena da Unips aí, bolinho da tia com cafezinho logo de manhã, maravilha Suco, Guaracampi, Guaracampi Aí, entrega de antena, quem tiver moto pode chegar, pode chegar Bora rapaz Galera, bom dia aí, entrega de antenas aqui de graça para os mototeiros, feita pela Unidas Aqui, a gente faz a diferença no mundo da pipa, entendeu? Vou passar a rapaz aqui Valeu rapaziada, aí, só pra esse aqui, perto do Pi, Mateus Pipa aqui, valeu? Como que veio tropa LC, aí Mateus, Luiz, com vaga geral aí Vem aqui, vem, hoje tem a parada dos Unidas aí, tem a antena para botar na moto, tem adesivo, tem água, vai ganhar pipa Tem bolinho, vamos embora Aí rapaziada, pode vir que tem aí, valeu? Só brotar aí, tem bolinho Sepetiba, tá cheio, já lotado já, muita gente, aí Aí, só brotar, perto do Pi, antes do Pi, Mateus Pipa unidos, só brotar Hoje tem a distribuição de antena e pipas aqui na praia, hein, galera Estamos aí, ó Mateus tá ali na área ali E vamos ali, daqui a pouco a gente volta Esse aqui é o Robson, que distribui antena aqui para as motos aqui Já parece que tá muito tempo, né, mateus? Seis anos Seis anos, hein Hoje a gente fez aqui em Sepetiba aqui Distribuiu muita antena aqui, muitas pipas, né, devem as pipas grátis também, né? Isso, leva pipa e ainda tem a água É, água, é água, antena e pipa Isso aí Isso aí já é uma proteção para a linha no pescoço, né, galera? É, proteção porque muitas motos hoje em dia o pessoal não compra Uma coisa que é tão barata 20 reais, eles não compram Então, para poder não abrir acidente, né? E tentar fazer a diferença no mundo da vida São poucos que fazem Aqui no Rio, só eu Eu e a linha amarela, o pessoal da lança Só que faz Mas ninguém, nenhum pipeiro do Rio de Janeiro aqui não faz do teu caso E eu faço com recursos próprios, né? Me peço ajuda, né? Me peço ajuda, né? Uns colheres para poder fazer alguma coisa Mas é muito difícil Nós que... Vai falar Tem grupo, né? Grupo Tem, eu sou bem unidos com a bandeirinha ali, ó Ah, tá, vou filmar desse aqui E hoje foi mais ou menos quantas antenas hoje? Ah, hoje foi umas cento e poucas antenas Ah, cento e poucas Eu até parei aqui, mas a minha já estava com a antena Eu nem parei para botar Eu ando já com a minha antena lá Eu não gosto da mole não Eu quero que a minha pessoa não pode nada A gente faz uma diferença no mundo da pipa É Coisa que ninguém faz Então a gente vai pedir ajuda Contato e pedir ajuda, né? As minhas pessoas são poucos, né? E de 100, eu consigo ajuda de 10 Mas esses 10 aí, graças a Deus, fazem a diferença Como o Luciano, como o Pango Pipas, o Cecel Ah, o Cecel é um campo grande, né? Isso, o pessoal que me ajuda Então graças a Deus, obrigado, valeu! E um que eu gosto muito é esse Eu sempre falo dele Que é o Luciano Lá de Rocha Miranda Luciano, grande abraço para você Papai, eu te abençoe sempre Que você tem um coração enorme Que é demais Valeu? Valeu galera, olha aí Mais um dia de distribuição de antena Pipa e água para rapaziada Isso aí De graça, hein? Estamos aqui em Sepitiba Isso aí galera Só temos que agradecer mais uma vez, né? Por essa força aí que está dando aí Vou levantar para mostrar aqui a minha camisa E vamos vir aqui para mostrar a minha bandeira Vou mostrar a bandeira dele ali, ó Bandeirão dele ali, bonito As pipinhas que distribui As pipas, olha as pipas, olha Valeu galera, estamos aí E estamos aí mais uma vez Brigadão aí, um abração Fica com Deus, estamos juntos Eu, Araújo Cristo do canal Pescando e passeando Estamos juntos aí com você, valeu? Valeu, e depois Quero ver sua palaboração também Para poder ajudar nas antenas Ah, eu posso até ajudar alguma coisa Não estou ganhando dinheiro No tudo ainda não Mas já ajuda Pode ajudar com um pouquinho de valor Olha, toma Rocha, você comprar 5 antenas Já ajuda Beleza? A gente está junto Valeu mesmo Grande abraço Obrigadão aí, um abração, tá? E estamos aí galera, aí ó Mateus Pipa Aí, Mateus com as pipas dele aqui Sempre dando aqui, ó Uma força para a rapaziada dos pipas, né Mateus? Mateus hoje trouxe segurança Trouxe a mãe dele também E trouxe segurança Aí, as pipas do Mateus Tem pipa bonita Tem pipa grande, hein? Tem pipa grande, hein? Aí, lá está o Matão, aí ó As pipona, ó Cada pipa mais bonita que a outra, galera Cheio de pipa linda, hein? Vem dar uma força para o Mateus aqui, galera Aí, Dali, ganha só o Matão, hein? Isso aí, aí ó Aí, ó Grit Latão Aí, ó Isso aí, aí Mateus aí Também, então Mostrando as pipas aí Valeu, valeu mesmo Isso aí Estamos aí, galera Aí, galera Estamos aí, ó Festival de pipa aqui em Sepetiva Vamos ali no No voz de galinha Sacanear ele Valeu, galera Daqui a pouco a gente volta Cantando de galo, hein? Matheus falou pra mim lá Que tu tá cantando de galo aqui com a gente, hein? Galo, cara Galo não tem mais não Só tem galinha Puxa! Isso aí, ó Voz de galinha aqui Dando a força aqui pra gente hoje, hein? Estamos aí, né? Chega tarde, pô Já passou quantas hoje? Chega tarde por quê? Hoje eu fui visitar meu tio Seu tio tava onde? Em Bahia? Internado lá no... Aí sim Aí eu tive que ir cedo lá Que hora, tio, tu saiu? Saí? Cinco horas da manhã, mano Porra, então eu saí mais cedo que cinco Então que hora? Chego aqui, ó Eu? É Cheguei dez horas da manhã Aí, aí Mas tá de casa que hora? Quatro horas? Cinco e pouca Puts Peguei a Brasil E vim embora Tá certo, tá certo Valeu mesmo, tamo junto aí Mais um dia aí Mais um festival de pipa Pena que o vento tá pra lá, pô O vento é que tá reto Mas valeu, tamo junto aí Se não, se tu cruza pros outros não, cara Tem que avisar, mano Pra rapaziada ficar ciente Isso aí Tô aqui, mano Tô da hora, vou ficar aqui na boca Tô aqui, né Tô feita Tô na praia Tô roda Tô com a mão Tô com a mão Pra rir Tô com a mão TôACHante Tô com a mão Pô Ele tá e vim Tô 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 Eu Vai Beleza galera, tamo aí ó Boa Tamo aí Aí galera, tamo aí Rapaziada tá chegando Rapaziada tá chegando aí Aí galera, festival de pipa é aqui em Sepetiba galera Galera tá aí, daqui a pouco a gente volta hein Fui ali falar com voz de galinha, gente muito boa Tamo sempre junto aí na galera, junto com a galera aí, valeu? Valeu, tamo junto aí, um abração pra todos aí, Deus tá no controle hein Agora vai hein Fui ali igual voz de galinha ali Tô vendo aí, daqui a gostosinho, tô vendo aí Aí, deixa eu contigo aí ó Valeu mesmo Daqui a pouco a gente volta galera Aí galera, tamo chegando aqui no Matheus Pipa aqui ó No Matheus Galera, deixa eu um abração pra todos aí Deus tá no controle sempre galera Nesse primeiro vídeo aí vamos finalizar aqui, valeu? Um abração pra todos aí Deus tá no controle Ui galera